As últimas novidades em tratamento de beleza, estética, facial e corporal com os melhores aparelhos no mercado, você encontra aqui na CorpoVital. E é real isso que eu estou falando para vocês. Você que já é cliente sabe disso. Você que ainda não é, vem até aqui e pergunte sobre criolipólise. O que é isso? Hoje nós vamos falar com a Rose, que é a última novidade em termos de tecnologia para combater gordura localizada. É mais ou menos isso? Tudo bem, Rose? Tudo bem, tudo bem. O que é criolipólise? A criolipólise é a última tecnologia que hoje no mercado. É um aparelho. É um aparelho, é o bambambam das artistas, enfim, é o que há de melhor. Custa uma fortuna, ou seja, você só encontra aqui. Ela que compra tudo aquilo que sai pelo amor, eu imagino que seja, até para manter a clínica top de linha. O cascavel merece, a gente sempre está ligado. Nos grandes centros, essa é a grande sensação. O grande centro, a grande sensação. Então, a criolipólise, o que ela é, nada mais do que o congelamento. Ela congela a célula de gordura. Nós temos umas imagens aí. Isso. Tem uma manta protegendo a barriga da nossa modelo. E aí, esse aparelho, essa aqui é a ponteira dele que vai congelar essa gordura, é isso? Isso. Essa membrana, que é uma membrana que tem um produto específico para a proteção da pele. Porque essa canopla que vem em cima... Essa luz vermelha que a gente está vendo. Essa luz vermelha, ela faz uma sucção intensa, puxando toda a gordura para dentro dessa canopla. Então, essa membrana, essa é uma membrana de qualidade, com muita proteção específica para o tratamento. E o que acontece aqui nessa canopla? A gordura é sugada? Ela é sugada e a paciente fica ali por 30 a 1 hora, dependendo da região, parada. Desse jeito que está? Parada. Só ali. E é congelada essa célula, em menos 10 a menos 15 graus. E a pessoa aguenta? Isso não adora? Aguenta. Eu até fiz em mim, Valdeci, para saber, para sentir, para ver resultado. É possível? É. Muito. Então, isso aqui congela a menos 10 durante esse tempo? De 30 a 50 minutos? É, a média de 1 hora, geralmente. E aí, o tratamento é isso? É isso. E o que acontece com essa gordura congelada? Aí ocorre o seguinte. Ela morre, né? Ela morre, esse congelamento morre, na hora ocorre uma sensibilidade, fica vermelho, aí até naquele fica um pouco inchado. Há um processo de 60 a 90 dias, ela vai começando a sentir os resultados. Tanto que não pode ser repetida outra sessão na mesma região. Eu queria te perguntar, se podia fazer mais, é uma sessão? É, uma sessão. Apenas uma sessão na região. Eu posso repetir em outra área, em outra região, em outro local. Mas ali, 60 a 90 dias tem que esperar? Esperar. Isso quer dizer que dá resultado? Muito resultado. É realmente surtenente. Tem que fazer alguma coisa para complementar esse tratamento? É necessário. É necessário fazer rádio frequência. Às vezes ocorre o seguinte, você tem uma gordura muito densa, que nem uma lipospiração. Você retira aquela gordura, ocorre uma flacidez. Pode ocorrer uma flacidez. Então é necessário uma rádio frequência. A gordura vai, mas pode ficar a flacidez. Pode ficar a flacidez. Então é eliminada, essa gordura é eliminada pela limpa. Então aí é necessário a rádio frequência, até a lipocapitação, para complementar esse tratamento. Para que realmente o resultado seja super eficaz. Estou impressionado com isso. É fantástico. O resultado realmente é muito interessante. E como é que faz? As pessoas ligam, marcam horário, fazem uma avaliação? Estamos marcando a avaliação. A avaliação é gratuita. Até para colocar os esclarecimentos de dúvidas, informações, o que ocorre, como que é o processo, resultados, realmente quem pode e quem não pode fazer. Então essa avaliação é gratuita e a nível de orçamento também. Muito bem. Você acompanhou algumas imagens aí? Então, isso é o que há hoje de mais moderno em termos de tecnologia, que você só encontra aqui na Corpo Vital, porque a Rosa está sempre comprando os melhores aparelhos e todo mundo sendo treinado por uma pessoa especializada para poder fazer esse tratamento. Agora venha, confira tudo isso aqui e depois vai estar no verão, está tendo que chegar no verão em dia, né? Com certeza. Aproveitando, Valdeci, estamos lançando, olha aqui, nessa época não se lança promoção, porque graças a Deus a clínica bomba, com 40% de desconto nos próximos tratamentos da criodotose. Muito bem. Começando já. Então, a partir de agora, que o programa está no ar, na quarta-feira, você liga, marca o seu horário, faz sua avaliação e já começa aí com desconto especial e barriga chapada no verão. É isso? Isso mesmo. Obrigado, sucesso do seu trabalho. Obrigada. Bem-estar, saúde e beleza em um ambiente agradável e profissionais com experiência, competência e responsabilidade. Corpo Vital oferece tratamentos inovadores com alta tecnologia em laser, CO2, luz pulsada, radiofrequência e depilação definitiva. Sinta-se melhor com o seu corpo. Corpo Vital acredita na beleza individual de cada um. Corpo Vital, centro de estética. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma